Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Seja bem-vindo, bem-vinda. E no e-mail que tá vindo aqui, nós vamos ver lá o relato da situação e nós vamos refletir sobre uma pessoa que fez uma situação ruim pra mim. Será que depois, então, ela vai pagar por isso? Será que vai ter, então, essa lei do retorno, não é? Ela vai... E aí, qual o problema também de eu ficar vinculado nisso, esperando que ela pague por isso? Vamos acompanhar? Roda a vinheta! E antes do e-mail de hoje, quero saber a diferença entre gravação gratuita, que é esta que vai ao ar no YouTube, e gravação privada, que é compartilhada somente com você, não tem fila de espera. Clique aqui, assista ao vídeo explicativo, ou aqui na descrição do vídeo também tem todas as informações. Aliás, aqui na descrição do... não só aqui embaixo do vídeo, você vai ver que tem um quadradinho azul escrito assim, ó, Seja Membro. Aí você se torna membro do canal. E uma das vantagens de ser membro do canal é que você participa do grupo exclusivo do WhatsApp. Então, onde eu posto mensagens todos os dias lá com o pessoal no grupo. O pessoal do grupo é muito bacana, né? Postam mensagens, conversam entre si, é muito legal. Então, é uma das vantagens de você se tornar membro aqui do canal, tá bom? Quando você clica em ser membro, aparece a lista com as vantagens de você ser membro do canal, tá bom? Vamos, então, ao e-mail dela que diz assim... Olá, André. Primeiramente, parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado. Conheci seus vídeos através de uma amiga e, a partir daí, virei sua fã e acompanho sempre que possível seus vídeos. Obrigado, viu? Sei que você deve ter milhares de e-mails de pessoas pedindo conselhos. Não importa, pois sei que é impossível responder a todos tão rápido, mas assim que possível, de uma atenção ao meu e-mail um dia. Aqui é D de verbo, né? Dê uma atenção ao meu e-mail um dia. Então, aqui, minha querida, a questão é a ordem de chegada. Por isso que tem a diferença, né? Tem muitos e-mails mesmo e aí a gravação que vai aqui no YouTube tem que aguardar aquela fila de espera lá. Diferente da gravação privada, que são vídeos que não vão ao ar no YouTube, enfim, toda a diferença que existe. Não importa. Eu espero o tempo que for necessário, pois pra mim seria muito importante seu conselho em um dos seus vídeos. Até mesmo para ajudar pessoas que estão em situação parecida com a qual eu estou. Olha, gente, é muito bacana ler esse tipo de comentário aqui no e-mail. Olha isso. Não importa. Eu espero o tempo que for necessário. Pra mim seria muito importante o seu conselho em um dos vídeos. Você vê que isso, né? Primeiro que a pessoa tem educação, a pessoa tem maturidade, a pessoa entende a dinâmica do canal. Ou seja, eu sei que você recebe muitos e-mails e eu considerei que o critério justo, não é? Era a ordem de chegada dos e-mails. Porém, claro, criei também a vantagem da gravação privada até pra me auxiliar na manutenção do canal. Não é verdade? Pra me auxiliar na manutenção. Eu vivo do quê? De vento? Gravo todos esses vídeos aqui de forma gratuita e vou viver de vento. Então, pra me auxiliar na manutenção do canal, no meu trabalho, criei a possibilidade da gravação privada, né? E outro dia chegou um e-mail e aí teve a pessoa que às vezes me auxilia, tem uma pessoa que me auxilia a responder, mandar, fazer as coisas. E depois me falou, Ah, André, eu acabei até batendo boca por e-mail com essa pessoa aqui, porque eu me senti ofendido por você. Eu nem ia te mostrar, mas por causa disso vou te mostrar. Falei, mas não pode, não precisa, né? Aí fui ver. Aí a menina escreveu assim, Faz mais de dois anos que eu enviei meu e-mail e você não responde. É, pelo visto, você só ajuda quem tem dinheiro. Você sabe que até eu fiquei com raiva. A pessoa que bateu boca lá, que é uma pessoa que me auxilia, uma pessoa que me ajuda, na hora ficou, né? Se sentiu ofendido por mim. e acabou batendo boca com ela lá por e-mail. Mas assim, até eu senti raiva a hora que eu li aquilo. Porque assim, eu falo, Você vê que coisa? A pessoa teve capacidade de dois anos depois, não é? Mandar. É, faz dois anos que eu mandei, mas pelo visto você só ajuda quem tem dinheiro. Pô! Ah! Por aí você vê que, na verdade, a pessoa nem acompanha o canal. Não é verdade? Se a pessoa realmente acompanhasse o canal, né? Veria que isso já foi abordado tantas outras vezes, que eu já esclareci tantas outras vezes. Entraria no vídeo da gravação privada. leria as informações, porque quando ela mandou o e-mail dois anos atrás, ela recebeu um e-mail de resposta. Ela recebeu um e-mail de resposta explicando, né? Pedindo desculpas, explicando que tem a lista de espera, que o critério adotado é a ordem de chegada, e que atualmente a lista de espera está em torno de três anos. Faz dois anos que ela mandou o e-mail. Então, lógico, ela vai ter que esperar mais um. Então, ó o Frederico empurrando a câmera. Por aí você vê, né, gente? Às vezes a gente tem que escutar dessas ainda. Por isso que eu digo que existe muita injustiça no mundo de hoje. Porque as pessoas, elas falam a partir das teorias que vêm na cabeça delas. Ah, você atende só quem tem dinheiro mesmo. Pô, cara, todos os dias eu gravo vídeo aqui, sete dias, né? Sete vídeos. Aliás, 14 vídeos, né? Porque tem os vídeos da manhã também. A pessoa, quantas pessoas deixam o relato aqui? André, eu, sabe, eu dei até print outro dia. André, eu, pode parecer exagero, a pessoa colocou. Mas não é. Eu tirei print. Olha, você me tirou de uma depressão. Então, quer dizer, cara, me senti, eu fiquei até emocionado quando eu li aquele comentário. Tirei a pessoa de uma depressão. Ó lá, sem nunca ela ter pago um centavo, eu nunca recebi um centavo dela. Recebo a energia positiva, recebo a gratidão e sou grato por isso. E eu me sinto agradecido também. As histórias fizeram com que eu crescesse também. Agora a pessoa vem me falar, é, você atende só quem tem dinheiro. Ah, me poupe, né? Então, por isso que eu falo. Agora, você lê um comentário desse, aí você vê a diferença entre uma pessoa impulsiva, não é? E que fala, fala sem pensar as coisas, julga, condena, fala aquilo que vem na ideia, que vem na cabeça, e uma pessoa, não é? Centrada, uma pessoa que entende, olha, eu sei que você recebe, mas não importa quanto tempo demorar, olha isso, olha que sensatez que a gente lê num comentário desse aqui. É uma belezinha ver isso aqui. Vou deixar um nome fictício, Nick. Então tá bom, se o nome é fictício, colocou até entre aspas, a gente pode falar. Nick. Tenho 27 anos. Há mais ou menos três anos atrás, tive um relacionamento com um colega de trabalho. Acabamos ficando juntos por quase dois anos. Eu conheci um pouco da família dele, mas ele nunca quis conhecer a minha. Sempre tinha uma desculpa e também não queria assumir nosso namoro. E quando brigávamos, porque ele não gostava de ser contrariado, terminava comigo várias vezes. Eu, apaixonada, insistia, me humilhava para que não terminasse comigo. Porém, quando eu decidia parar de correr atrás, o querido vinha atrás de mim pedindo outra chance. Mas como, mas como, se foi ele quem havia terminado tudo? Vivi por quase dois anos uma relação ioiô e muito desgastada emocionalmente, porque ele não queria assumir nossa relação, nem me queria nas redes sociais. mas, para mim, ele dizia que éramos namorados. Até que um dia dei um basta nisso tudo e terminei com ele. Recebi ameaças, inclusive, mas tomei providências legais sobre esse ocorrido. Passou o tempo, conheci outros rapazes e me apaixonei por um em particular e preciso de ajuda. Há mais ou menos um ano e meio, fui na festa de aniversário de um amigo e acabei me interessando pelo primo desse amigo. Pedi o número ao meu amigo do seu primo e começamos a conversar pelo WhatsApp. Descobri que ele estava se separando e iria embora para São Paulo. Ficamos algumas vezes até passamos a última noite juntos antes dele ir embora. Continuamos a conversar e fazer planos quando ele voltasse três meses depois para ele resolver assuntos pendentes antes de ir de vez. Certo dia mandei mensagem para ele, porém não respondeu mais, pois ficávamos horas conversando e mandava músicas e dizia que pensava em mim quando ouvia. Por isso, estranhei. Perguntei se tinha acontecido algo que eu queria saber, seja o que for. Mesmo assim, não respondeu. Como fui atrás da verdade, pois nem a família dele que eram meus amigos também, ou pensei que fossem, não sabiam de nada também. Fui no perfil do Facebook dele e ele já estava com outra mulher na maior intimidade. Como vi os comentários de parabéns ao casal, juntei os pontos. Fiquei sem chão. Será que realmente existe a lei do retorno que muitos falam? Será que um dia ele vai pagar por ter me enganado? Olha, minha querida, eu acho que, não sei se foi nos vídeos da semana passada que eu comentei sobre isso, eu nem me recordo agora, mas eu falei sobre isso. Olha, minha querida, se tem a lei do retorno ou não, não sei. Não é? Porque tem gente que fez um monte de maldade e parece que passa a vida inteira só ali, só curtindo. sabe? Então, se vai acontecer alguma coisa, eu acredito assim, eu acredito que se tem gente que engana, amanhã ou depois, essa pessoa não terá credibilidade. Então, nesse sentido, eu estou fazendo e amanhã eu vou colher os frutos disso que eu faço. Eu estou enganando, eu estou fazendo, eu estou mentindo, amanhã eu não tenho credibilidade com X, com Y, com Z, entendeu? As pessoas ao meu redor não dão o menor crédito a mim. Então, quer dizer, o que eu falo é a velha história que muitas vezes eu lembro que as professoras, quando eu era, olha lá, na segunda série, primeira série, contavam as historinhas sobre a importância então de falar a moral da história tinha no final. Aí falava-se sobre a importância então de não mentir, porque vai que um dia você está precisando realmente de ajuda e aí então porque a criança mentia, falava que ai mãe, socorro, socorro, a mãe ia correr lá, não era nada, né? Então, era só para chamar a atenção da mãe. Então, a importância de não mentir, por quê? Porque depois um dia quando ela de fato precisou de ajuda, a mãe achou que era brincadeira, a mãe achou que era folia, que era não sei o quê e a menina realmente estava precisando de ajuda, sabe essas coisas? Que a gente vê desde, eu via isso lá, né? Primeira, segunda série que tinha aquelas historinhas com moral da história. Então, é mais ou menos isso. Quer dizer, as pessoas fazem determinadas coisas, elas podem achar que agora elas estão sorrindo igual a menina lá. Mãe, mãe, me ajuda. A mãe chegava lá, é brincadeira, é brincadeira. Agora eu estou levando de boa, eu estou levando numa boa, estou sorrindo, estou brincando. Amanhã, a hora que de fato eu precisar, talvez eu vá receber as consequências dessa ação. Aí tinha as outras historinhas lá da cigarra e da formiga, não tinha? A cigarra só ficou cantando, só ficou cantando, e a formiga trabalhando, e a formiga trabalhando. Quando chegou o inverno, a formiga tinha onde se abrigar, tinha comida estocada e a cigarra perambulando, catroxinha nas costas, tinha até o desenhinho, a cigarra perambulando, catroxinha nas costas, por quê? Porque ficou lá, só cantando, só cantando, não fazendo nada, não se previniu, então, não fez, não pensou, quer dizer, são coisas, a vida às vezes vai cobrar nesse sentido, minha querida. agora, o que eu vejo é que independente se a pessoa vai pagar, se não vai, se vai ter a lei do retorno, se não vai ter, se vai acontecer, se não vai, é o que eu vou fazer, eu não posso, eu não posso vincular a minha vida, o meu bem-estar, ao fato de uma outra pessoa pagar ou não, ao fato da outra pessoa, que me enganou, eu ver ela agora sofrendo, e eu estar assistindo de camarote, eu vou ficar vinculando o meu bem-estar a isso, não vai dar certo, não vai dar certo, gente. Enfim, e aí, ela termina agradecendo, assim que possível, aguardo a sua resposta, obrigado, e a pergunta era sobre isso mesmo, sobre essa questão de se a lei do retorno acontece ou não. eu acredito que realmente a gente não pode vincular a isso, eu não posso, olha o Frederico Roncano, a gente não pode vincular o nosso bem-estar ao fato de uma outra pessoa pagar ou não por isso, sabe, se a pessoa, não, meu bem-estar tem que estar vinculado às ações que eu vou ter comigo, se a outra pessoa vai pagar, se a outra pessoa vai sofrer, se a outra pessoa vai se arrepender, ver se a outra pessoa vai, aí é problema dela, eu não tenho mais que estar vinculado a ela, eu descobri que ela me enganou, então eu descobri quem ela é, o que importa é que eu descobri como ela é, a máscara dela pra mim caiu, ponto, então agora, meu bem, dane-se você, eu já sei quem você é, e ainda bem que eu sei quem você é, o que importa agora é o que eu vou fazer com a minha vida daqui pra frente, sabe, ah André, mas é gostoso a gente ver que a pessoa, tá, eu sei que dá aquela sensação de bem, olha lá, tá vendo, mas agora eu vou conduzir a minha vida, esse é o problema que eu acho, conduzir a minha vida ao fato da outra pessoa cair ou não, e aí eu vejo que ela tá bem e eu me sinto mal, e eu só vou me sentir bem se ela tiver mal, então fica, você tá vendo que eu continuo sempre vinculado na outra pessoa, então como que eu posso desenvolver bem-estar e começar a batalhar pelo meu bem-estar quando na verdade o meu bem-estar tá vinculado ao mal-estar da outra pessoa? Complicado, né? Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição, se curtiu dê um like, compartilhe com seus amigos, de, ah, e me acompanhe também nas redes sociais, coloco muita coisa lá, muita coisa no Instagram, me siga lá. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço! Música Música